Serrão, você está sentindo o Piperno um pouco mais leve com o Haddad do que foi com o Paulo Guedes? Não, ele está sendo duro com o Haddad, olha o que ele acabou de falar agora. O Haddad deve estar querendo bater nele, pelo que ele falou agora. Não, agora, veja bem, vamos parar com a demagogia no Brasil. O Brasil tem um problema que é sério. Toda vez vem essa história de aumento de salário mínimo. Vamos reduzir o tal imposto de renda, pago também pelo trabalhador. Tudo cascata, entra eleição, sai eleição, vem governo, sai governo. Há quanto tempo que a tabela do imposto de renda no Brasil não é reajustada? Isso penaliza quem trabalha. Vou usar a palavra horrorosa de novo. Isto é uma sacanagem com quem paga, com quem é descontado por esse ISS, né? Que é um imposto direto, é um imposto sobre o salário. É o ISS. ISS não é aquele imposto municipal, não. ISS é imposto sobre salário. É a mordida do leão, diretamente, indefensável, no contra-cheque de todo mundo. Então, isso é horrível. Então, isso é uma demagogia que a gente não consegue resolver. Dego insiste com a tese de que o Brasil, ah, esse imposto de renda é importante. Não. Essa arrecadação do imposto de renda, ela é irrelevante. O imposto de renda existe só para fiscalizar a vida das pessoas, o patrimônio. Isso não tem uma relação produtiva saudável. Aqui era para se pagar muito menos esse tipo de imposto, ou nem existir esse tipo de imposto. Sobre o salário mínimo, o salário mínimo no Brasil, mesmo que você reajuste ele, Bote é um valor astronômico, ele vai ficar atrás do salário mínimo em qualquer lugar civilizado do mundo. A gente aqui é um país subdesenvolvido, uma economia ridícula, Estado dependente. Então, na hora que você aumenta o salário mínimo, você quebra a previdência e quebra o empresário que não tem como pagar, porque ele não tem renda compatível para isso. Então, a única maneira de aumentar salário mínimo é se você tiver uma economia capitalista. E o Brasil não é capitalista, o Brasil é capimunista. O Brasil é capimunista, entende isso? É um país que joga no modelo de Estado. É economia estatal demais, o Estado sugando, roubando o dinheiro o tempo todo da sociedade. Só gastando. Aí o nego vem com cascatinha, ah, vem aí a reforma tributária. Vem coisa nenhuma. Você nem quer debater isso com o parlamento e o parlamento também não quer debater nada disso. Ah, vamos reduzir os gastos dos poderes da máquina pública. Não, veja bem, não pode reduzir, porque a máquina pública é muito importante. Então, o Brasil é isso. É essa corte de Luiz XIV. A gente aqui não é, parece republicano, não, mas isso aqui é o império da gastança, o império do desperdício, o império da incompetência sobre qualquer governo. É uma republiqueta que não existe. O maior erro que foi cometido, o pior golpe militar da história da humanidade, foi o golpe que tirou o imperador Dom Pedro II do poder. Porque aquele cara ali tinha uma perspectiva, aquele cara ali era um patriota, era um estadista, tinha uma visão de importância de país, era um homem público que não desperdiçava dinheiro, e o dinheiro dele ele ainda doava para a educação. Então, aquele era um exemplo, o Brasil adora assassinar os bons exemplos para continuar operando nos péssimos exemplos na corrupção estrutural. Então, ou a gente muda essa mentalidade ou não tem jeito.